O nascimento de Jesus Cristo comemorado com muita alegria, gratidão, fé e devoção. Na Basílica, Nossa Senhora da Saúde, a Igreja Matriz. Um momento para celebrar a Santa Eucaristia, o grande mistério. O Verbo Eterno do Pai se fez homem e habitou entre nós. Deus não apenas está conosco, mas tornou-se um de nós. É uma oportunidade de agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele realiza na nossa vida. Sermos grato a Ele, pelo seu amor e sua misericórdia, se encarnou em seu Filho Jesus, para nos trazer a vida, a salvação, a alegria, a paz, a esperança. Então são muitas coisas para agradecermos a Deus nesse momento, nesse dia tão especial que é o Natal. E o tradicional presépio, agora com a presença do Menino Jesus. O presépio aqui é bem tradicional, já cada ano buscando uma inspiração na Palavra de Deus para prepará-lo. E ontem, celebrando o nascimento de Jesus, a imagem do Menino Jesus é colocada lá também, simbolizando esse nascimento, não só no presépio, mas no coração e na vida de todos nós cristãos. A missa de Natal acontece em vários horários ao longo do dia. A segunda da manhã reuniu um bom número de cristãos. A concentração maior é ainda na missa da noite, às 18h30, mas a participação durante todas as missas do dia é bem grande. É bom começar cedo, né? Primeiro é Jesus, depois as festas. Muito feliz e muito agradecida. A gente vem, já está aqui na igreja, faz toda a nossa parte, está junto na casa de Deus, né? E depois tem o resto do dia para estar com a família também e festejar, né? Comemorar o aniversário de Jesus, né? Aleluia, 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 glória a Deus dos altos.